Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Tô aqui hoje, gente, pra poder bater um papo bacana com vocês sobre noções introdutórias de gerenciamento de projetos, tá já é? Vem comigo aqui, que o negócio tá bem bacana mesmo, o conteúdo foi bem estruturado e você vai sair daqui detonando em tudo que é questão que você for trabalhar aí no tech, ok? Vamos lá então, gente, ó, primeiro ponto, redes sociais do Pacheco, o que tem aqui, ó, redes sociais do Pacheco, estão todas aqui nesse link, bacana, que tem aqui embaixo, ó, linktr.e barra professor Gabriel Pacheco. Pronto, tu me segue aqui que você vai saber o que está acontecendo na minha vida, não é verdade? E eu quero compartilhar com vocês o que está acontecendo na minha vida. Gente, quando a gente fala sobre essa parte de noções introdutórias, a parte conceitual, parte inicial, de gerenciamento de projetos, ao meu ver, a primeira ideia que vocês precisam ter é que a maioria das questões, eu vou te falar 95% das questões que você tem de gerenciamento de projetos no mundo dos concursos públicos, estão baseadas no quê? Estão baseadas no nosso guia PMBOK, ok? 95% delas estão baseadas no nosso guia PMBOK. E o que é o PMBOK, Pacheco? Primeiro ponto, o PMBOK você vai cogitá-lo como o quê? Um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. O que quer dizer um guia de conhecimento? O que quer dizer um guia do conhecimento? O que quer dizer, afinal de contas, melhores práticas, né? Você vai ter que levar em consideração sempre, absolutamente sempre, quando você estiver lidando com o PMBOK, quando você estiver lidando com o gerenciamento de projetos de acordo com o que é cogitado no PMBOK, que você está lidando com o quê? Com melhores práticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem aqui na sua frente um framework bacana, e como qualquer framework que você tiver na sua frente, ele não tem o uso obrigatório de tudo que está descrito ali, beleza? Como assim, Pacheco? Melhora um pouquinho. Quando você acaba lidando com o framework, você tem que ter uma atenção muito grande no seguinte. As pessoas, elas vão experimentando ferramentas, certo? Nas mais diversas disciplinas que tem pelo mundo. Essas ferramentas, certo? Elas são utilizadas onde? Em disciplinas diferenciadas. Como, por exemplo, nós temos a IT, o que é utilizada para o quê? Ciclo de vida de serviços, COBIT, gestão e governança de TI. E no nosso caso do PMBOK, o que aconteceu? No nosso caso do PMBOK, nós temos uma outra diferença, pois o pessoal do PMI pegou, viu que tinha um monte de coisa bacana sendo feita em gerenciamento de projetos, não foi? E resolveram fazer o quê? Vamos pegar essa aqui agora e vamos fazer o quê? Vamos lançar um guia de melhores práticas, né? Que é o nosso framework. Para quê? Para que as pessoas possam representar ou reutilizar aquilo ali, mas não de forma obrigatória. Então, primeira regra, vai resolver prova em relação a noções que nós temos aqui, as noções que nós temos aqui, introdutórias e conceitos básicos, você tem que levar em consideração que tudo que tem no PMBOK são boas práticas, mas nenhuma delas é obrigatória, ok? Outro ponto, quando você for trabalhar também aqui com o nosso guia PMBOK, é que todo framework, ele passa por atualizações, certinho? E isso vai acontecer por quê? Por que você vai trabalhar com atualizações em relação aos nossos frameworks, Pachecão? Tu vai trabalhar com atualizações porque o mundo evolui. Automaticamente, as abordagens que você tem dentro de tecnologia da informação, gestão e governança de uma forma geral, ou então qualquer outra disciplina que você for trabalhar, essas abordagens precisam ser modificadas, precisam ser atualizadas, não é? Então, o que nós tivemos aqui, né? Nós temos comumente um lastro de tempo de quatro anos, ok? Quatro anos para que você tenha o quê? Para que você tenha a publicação de uma versão do PMBOK para outra versão, certinho? Então, quando você pega aqui a nossa quinta edição, quando ela foi lançada? A quinta edição foi lançada em 2013, ok? Dali em diante, nós tivemos algumas alterações, algumas necessidades de atualizações de mercado. E o que o pessoal fez? Em 2017, eles lançaram a sexta edição, certinho? Só que o que acontece com as bancas de concursos públicos, Pachecão? Acontece que para as bancas de concurso público, elas acabam tendo ali, né? Um tempo, um lastro temporal considerável para poder virar a chave. E nos dias atuais, Pacheco, o que eu tenho que considerar, então, como estudo válido para esse meu conhecimento em relação ao PMBOK? Você tem que considerar como estudo válido, gente, justamente que você precisa conhecer a quinta edição, mas também precisa conhecer a sexta edição e suas diferenças, tudo bem? Joia! Pegaram, então, o que é o PMBOK? Joia! Entenderam como que funciona, então, esse esquema do lastro temporal? Joia! Então, bora começar a conceitual. O conceitual, né? Aqui nosso. Quais são os conceitos que nós vamos trabalhar? Primeiro ponto, PMBOK que a gente já viu, então. Guia de melhores práticas. Como melhores práticas, não é obrigatório o uso de todos os processos ou ferramentas. Isso aqui ficou claro? Pachecão, ficou. E eles afirmam isso em prova. Tomem muito cuidado. Eles colocam lá, né? Pelo menos isso era cobrado muito até 2013, 2014. Eles colocavam em assertivas lá da tua conta, da tua conta, né? Olha, da tua conta, olha só da sua banca, né, gente? Em assertivas ali da tua prova, falando o quê? Olha, tudo que você tem no PMBOK tem que ser seguido de caba-raba, exatamente daquele jeito, né? E isso é mentira. Como tal, eu quero que vocês sempre encarem o nosso PMBOK como o quê? Sempre. Absolutamente sempre encarem o PMBOK como self-service. E como um bom self-service, o que você vai ter ali dentro do PMBOK? Como um bom self-service, você tem ali, né, aquelas cubas, não é, gente? Ali, ó. Quando você vai te servir, não é? Olha lá. Por exemplo, aqui, tô colocando algumas cubas, sei lá, ó, vamos lá, deu conta aqui, um, dois, três, dezesseis cubas, não é? Se você chega no self-service, você pega teu prato e simplesmente pega tudo que tem aqui, tudo que é cuba, que você for encontrar, né, provavelmente não vai caber no teu prato. Beleza? Mas, em contrapartida, você tem o quê? Você tem a escolha. A escolha de fazer o quê, cara? O que que é melhor pra mim, nesse exato momento, pra poder trabalhar com aquilo que eu quero comer, aquilo que eu preciso comer? Então, o que que tu vai fazer? Você vai se servir, né, o que eu vou marcando aqui de azul, somente pra poder exemplificar. Você vai se servir daquilo que você precisa. Precisa desse, 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 desse e desse. Pronto. Acabou. Você tem aqui, nesse exato momento, o quê? Você tem aqui, nesse exato momento, tudo aquilo que você precisa pra gerenciar teu projeto. Isso é o PMBlock, ou seja, ele é um framework. Não se esqueçam disso. Ok, gente? Beleza, então. Quando a gente fala, então, dessa nossa pegada, vou dar uma limpadinha aqui na tela, tá? Quando a gente fala, então, dessa pegada de termos um framework, vocês vão ver que esses frameworks, então, eles evoluíram, não foi? Pelo menos entre a quinta e a sexta edição nos dias atuais. E as primeiras diferenças que nós temos, certo? O nosso guia PMBlock quinta edição, ele vai ter 47 processos. Nosso guia PMBlock sexta edição vai ter 49 processos. Mas existe uma coincidência forte aqui entre eles. Todos esses processos são agrupados em cinco grupos de processos. Ok? Pachecão, o que são esses grupos de processos? Esses grupos de processos, gente, são agrupamentos lógicos, ok? Que me colocam o processo em um momento que ele poderia ser utilizado dentro do seu projeto. Tanto que você vai ver que, obrigatoriamente, nossos grupos de processos, eles não são fases do ciclo de vida do meu projeto. Beleza? É diferente, é diferente. Fases do ciclo de vida do projeto é o quê? É uma abordagem temporal. Grupos de processos são utilizados, então, nesse momento, para quem? Para que você tenha uma distribuição, um agrupamento dos processos, que serão, né, gente, que potencialmente poderiam ser utilizados em certas etapas do meu projeto. Pachecão, o que eu já tenho que levar de agora para a minha prova? Seus grupos de processos, quais que são? Iniciação, Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento, ok? No tópico específico sobre grupo de processos, nós vamos descrever o que cada um desses aqui trabalha. Sobre mais um pouquinho do PMBOK, Pachecão, nossos processos são distribuídos também, que são distribuídos em grupos de processos. Se a gente for reparar bem, no PMBOK, inclusive, ele tem uma tabela assim, certo? Onde você vai ter aqui, ó, cinco colunas, ok? Cinco colunas e aqui, dez linhas, ok? Quando você fala das coisas que vêm daqui, você está falando do quê? Das áreas de conhecimento ou disciplinas. E daqueles que vêm aqui de cima? Vocês vão ver que são nossos grupos de processo. Em cada local desse aqui, você vai ter um processo, tá bom? Então, como os processos são organizados, Pacheco, dentro do nosso PMBOK, os processos são organizados dentro do nosso PMBOK, distribuídos, alocados adequadamente, entre o quê? Entre grupos de processos e áreas de conhecimento, ok? Pachecão, quais são as minhas áreas de conhecimento, meu brother? As minhas áreas de conhecimento, isso aqui você tem que levar para a tua prova também, é um conhecimento obrigatório para a tua prova, ok? Integração, gerenciamento da integração do projeto, gerenciamento do escopo do projeto, gerenciamento do tempo do projeto, gerenciamento dos custos do projeto, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos, aquisições e partes interessadas. Pacheco, aqui a gente já tem alguma diferença em relação à quinta e à sexta edição? Sim, quando você pega aqui o gerenciamento do tempo, certo? Na sexta edição, ele agora chama gerenciamento do cronograma, ok? E o gerenciamento de recursos humanos? Na sexta edição, ele agora chama o quê? Gerenciamento de recursos. Ok, gente, pegaram isso? Joia, Pachecão, como que eu decoro esse negócio aqui nesse exato momento? Bem, vamos às nossas histórias que o Pacheco gosta de contar, às técnicas mnemônicas que o Pacheco gosta de trabalhar com vocês. Afinal de contas, estudar framework, bacana, tendo que decorar absolutamente tudo, você já tem direito constitucional para decorar um monte de coisa, direito administrativo para decorar um monte de coisa, tu tem raciocínio lógico com aquelas fórmulas malucas lá, que tem o esquema lá, né? A tabela verdade está e tudo mais, então é pedir muito que você decore isso aqui também, ok? Quem é do Rio Grande do Sul ou quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que é ali para o lado mais da fronteira, certo? Perto da Argentina, ali Uruguai, quando você olha para um cachorro, certo? Um cachorro normalmente, cachorro criado dentro de casa, ele é chamado de Cusco, ok? É chamado de Cusco, é isso mesmo, né? Acho que faz parte ali dos charruas da época. Então o que eu quero que vocês imaginem? Tinha um cachorro lá no Rio Grande do Sul, ok? Ele estava ali no meio de um churrascão de costela de ripa, certinho, e o dono dele deu uma ripa daquelas de costela para esse cachorro, legal? O cachorro pegou aquela costela de ripa, pá, mordeu, abocanhou, saiu correndo para o fundo do quintal, cavou um buraco muito fundo, entendeu? E enterrou aquela costela de ripa dele. Nesse momento que ele enterrou essa costela de ripa dele, ok? Ele enterrou tão fundo, tão fundo, tão fundo, ok? Que ele não conseguiria mais cavar de volta para poder tirar. Onde que entram, então, as áreas de conhecimento nisso aqui? Entram aqui porque o Cusco recorreu ao dono dele uma pá. Para que o dono dele pegasse a pá, cavasse o buraco e tirasse a costela dele lá de dentro, entendeu? Então, lembrando dessa história muito diferenciada, é assim mesmo, tá bom, gente? Técnica mnemônica. Lembre-se que quais são as nossas áreas de conhecimento? E neste Cuscoa, o Cuscoa, tá vendo? Recorria a pá. Pronto, acabou, tá vendo? Cada letrinha que desce inicial, diz respeito ao quê? A uma letrinha inicial que nós temos aqui, tá vendo? Em cada uma das nossas áreas de conhecimento. Não é para ir para a prova sem isso. Dentro também, Pacheco, de noções introdutórias, temos alguns outros pontos, ok? Uma minha sopinha de P, por exemplo, né? Primeiro P da nossa sopinha de P, você já conhece, né? PMBOK. Não é PMBOK, tá bom, gente? Muita gente coloca PMBOK, isso está escrito errado. Inclusive, eu já vi prova de concurso público colocando PMBOK. Isso é errado, beleza? O que a gente tem que levar aqui nesse exato momento em consideração? PMBOK, Guia de Melhores Práticas. PMI. PMI é um instituto internacional, ok? PMI é um instituto internacional, detentor, inclusive, do PMBOK, que é o responsável pelo quê? Pela divulgação e pela padronização do gerenciamento de projetos a nível mundial. É mesmo, Pacheco? Meu Deus do céu, é sério? É sério. Isso é o PMI, entendeu? Então, o que a gente vai fazer com o nosso PMI? Project Management Institute. Project Management Institute. Isso é PMI, beleza? Jóia, então. PMP, Pacheco, o que é o PMP? O PMP aqui, ó, é uma certificação, certo? Que é uma certificação que um gerente de projetos pode tirar, tá, Jóia? Para, neste momento, ele dizer o seguinte, cara, eu entendo pra caramba de gerenciamento de projetos, e mais do que isso. Eu fiz uma prova batuta, eu fiz uma prova porreta aqui, entendeu? E agora, é... Eu certifiquei. Eu mostrei pra todo mundo que eu sei gerenciar projetos, ok? Nesse exato momento, existia um questionamento que era feito por diversas bancas de provas de concurso público que me dizia que você precisaria ser certificado para ser gerente de projetos. Isso é mentira. Isso não existe. Isso não existe. Você não precisa ser certificado para ser gerente de projetos. Agora, é claro, a partir do momento que você for certificado, a galera vai ter uma crença maior ali nas coisas que você faz, ok? Temos aqui também o PMO. O que é o PMO? O PMO, quando aparecer na tua prova, ele é cogitado como o quê? O PMO na tua prova, ele é cogitado como o escritório de gerenciamento de projetos, ok? Tanto que esse Ozinho que você tem no final aqui é de Officer, ok? Bacana, então. E, Pacheco, o que vai ser o gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projetos vai ser a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Isso é gerenciar projetos, ok? Pacheco, ótimo. Batendo aqui de conceitos, vamos lá que a gente tem mais alguns conceitos. aqui em relação às nossas noções introdutórias de administração e gestão de projetos, ok? Outro ponto que eles vão bater em você muito, muito fortemente diz respeito aqui, você precisa saber em relação ao quê? Em relação à definição de projeto. Tá joia? Gente, projeto, obrigatoriamente, você precisa saber que um projeto sempre, absolutamente sempre, ele vai ser um esforço temporário. Como assim um esforço temporário, Pacheco? Esforço temporário, por quê? Porque ele tem início e ele tem um fim. Tá bom? Aquele esquema que fica rodando, rodando o tempo todo da tua organização e a galera bate pé firme falando, ah, isso aqui é um projeto diferente que não tem fim, isso não é projeto, isso é um processo. Tudo bem? Porque projeto ele tem início e fim, ou seja, ele é temporário e ele é empreendido para quê? Para poder criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ok? E aqui eu vou até pegar o azul para poder comentar um pouco esse exclusivo. Por que exclusivo? Ele é exclusivo porque ele é único. Você vai ver isso aparecer na tua prova também. Ele é exclusivo por quê? Porque ele é singular. Ok? Essa definição, ela acompanha o PMBlock desde as suas primeiras edições, com algumas variações, como por exemplo a inclusão de resultado, que eu não tinha anteriormente. Mas isso é projeto. Então, Pacheco, peguei minha prova, vou responder uma questão que está me perguntando sobre projeto versus operação, inclusive. Vocês vão ver que eles gostam de trabalhar com esse tipo de modificação, com esse tipo de questionamento. Entendeu? se você pega projeto versus operação, projeto vai ser o quê? Temporário e operação. A operação não é temporária, ela é repetitiva. O resultado do projeto é o quê? Singular e da operação. O resultado não é singular, tudo bem? O resultado de uma operação é o quê? É cíclico, sempre. Cíclico e repetitivo, cíclico e repetitivo. Ok? Pachecão, beleza. Outros conceitos que nós temos aqui a serem trabalhados quando você acaba lidando com o projeto. primeiro ponto, você nunca vai iniciar um projeto sem uma documentação oficial, ok? E quando eu falo de documentação oficial é porque você precisa obrigatoriamente de um termo de abertura do projeto. Documento este que nós iremos descrever de forma adequada futuramente. Mais do que isso, você também precisa ter um encerramento formal do projeto. projeto. Pacheco, quais são as possibilidades que eu tenho para o encerramento de um projeto? Você vai ter o quê? Três possibilidades. Primeiro ponto, a coisa mais linda do mundo e a minoria dos projetos no mundo, quando seus projetos têm os seus objetivos atingidos. Segundo, quando detecta-se que seus objetivos não serão atingidos, ok? Ou seja, é papel do gerente de projeto, não vou atingir os meus objetivos, o que eu faço? Não vou atingir meus objetivos, eu simplesmente encerro o projeto, entendeu? Falando, cara, eu não vou conseguir atingir esses objetivos por isso, isso, isso e aquilo. Ou então, terceira situação, quando o seu patrocinador perde o interesse, quando o mercado especificamente perde o interesse. Tá jóia? Quem trabalha já com gerenciamento de projetos, eu sei que a Kim Hedman, certo? Ela trabalha aí com quatro possibilidades, mas isso não é cobrado, gente, aqui para nós, que trabalhamos com gerenciamento de projetos para concursos públicos, ok? Pacheco, tu falou que eu tinha que saber a diferença entre projeto e operação, não é? Sim, qual o principal ponto que você precisa levar para a tua prova, você precisa saber na tua prova e que eles vão cobrar de vocês? Projeto é o quê? Temporário e singular, único, não é? Bacana. E as operações? Isso aí, né? São contínuas e repetitivas. Pachecão, eu posso ter operações dentro dos meus projetos? você pode e vai ter. Entendeu? Por quê? Porque o projeto precisa ter aquela mesmice, aquelas coisas que acontecem internamente para que ele acabe acontecendo. Tá bom? Outro ponto que você precisa levar para a tua prova já de agora também, o conceito de processo. para que eu preciso saber o que é processo, Pachecão? Porque tudo que você for trabalhar dentro do teu PMBOK, absolutamente tudo, é direcionado a processo. E qual é a definição de processo? É um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-definido. Eles batem muito em cima dessa definição versus a definição de projeto. legal? Então foquem nessa definição aqui. Quantos são os processos que nós temos na quinta edição que nós já vimos? 47 processos. E na sexta edição? 49 processos. Pachecão, peguei meu PMBOK para poder ler, cara. O que eu tenho que levar já em consideração a partir de agora em relação à leitura dos meus processos? Todos os seus processos no PMBOK, seja na quinta, na sexta, na quarta edição, serão divididos em entradas que são o quê? São insumos a serem utilizados no seu processo, ferramentas e técnicas que serão o quê? Serão coisas que você vai utilizar nessas entradas que você tem do teu processo para que você obtenha o quê? Algumas saídas. Belezinha, gente? Pegaram isso aí? Pô, maneiro, né? Joia. Se vocês pegaram, quantos são, quais tipos de processo que nós temos, Pacheco, no nosso PMBOK? Você vai ter aqui duas categorias diferentes de processo. Processo de gerenciamento de projetos, caracterizam-se pela preocupação com o desempenho do projeto e o alcance dos seus objetivos, apresentam-se como a maioria dos projetos e você tem processos também orientados a produtos. Ok? Isso também já foi ponto básico, ponto de noções introdutórias cobrado em provas em alguns momentos anteriores. Bacana. Pacheco, o que é o gerenciar projetos, então? Essas noções introdutórias. Cara, gerenciar projeto é simplesmente você conseguir identificar necessidades de mercado. É simplesmente você conseguir identificar o que nós chamamos de requisitos de mercado. Entendeu? E mais do que isso, não somente identificar essas necessidades de mercado, não somente identificar esses requisitos de mercado de acordo com seus stakeholders, né? Stakeholders aqui, um stakeholder muito específico que são seus clientes, entendeu? Mas também conseguir adaptar tudo aquilo que você tem no teu projeto ao quê? A essas necessidades e expectativas dos seus stakeholders. Tá, jóia? Para que isso aconteça, um gerente de projetos ele vai ter que fazer o quê, então, Pachecão? Um gerente de projetos ele deverá, então, realizar o quê? O balanceamento entre algumas demandas conflitantes. Demandas conflitantes essas que poderão ser de quê? Demandas conflitantes que vão trazer sempre uma tentativa de equilíbrio perfeito para que você tenha qualidade no seu projeto. Então, você vai ter que levar em consideração neste exato momento que ao trabalharmos com o gerenciamento de projetos, você vai ver que demandas de escopo, ou seja, coisas que eu tenho que entregar e trabalhos que eu tenho que fazer, demandas relacionadas a tempo, ou seja, as atividades, o tempo, o período que eu tenho para poder entregar um projeto e também ao custo. O que diz respeito é o que é o dinheiro que você vai gastar no seu projeto, eles acabam sendo influenciados pelos seus recursos e também pelos riscos de forma que a qualidade do seu projeto acabe sendo afetada. Tudo bem? Isso é papel de quem? Do nosso gerente de projetos trabalhar em cima disso. Pacheco, eu estudo gerenciamento de projetos já da antiga, voltei a estudar agora, entendeu? E eu estou vendo tu falar desse negócio escopo, tempo e custo e eu lembro, cara, claramente de um esquema aqui muito clássico que eu tinha que era justamente a triplice restrição. Pois é, a triplice restrição ela não parou de ser cobrada. Entendeu o que que ela fez? Ela foi evoluída para essa visão aqui. O que é a triplice restrição? A triplice restrição me diz que eu tenho que ter um equilíbrio tudo bem? Entre escopo, tempo e custo de forma que eu obtenha assim dentro desse equilíbrio como se fosse um triângulo equilátero mesmo tudo bem gente? A minha qualidade do projeto onde, caso um dos três fosse alterado no projeto, pelo menos um dos outros dois seria impactado para que a qualidade esperada pudesse ser garantida. Como assim, Pacheco? Observe bem, tu tem um escopo para poder ser trabalhado no teu projeto, né? Dali em diante você se planeja todo, certo? Fala que vai gastar vamos colocar ali 500 mil reais, vai demorar dois anos para o projeto. Se por um acaso eu pego e aumento o escopo, falo que você tem que entregar mais coisas, você concorda comigo que ou você sobe o preço daquilo que você estava cobrando ou então você aumenta o cronograma ou então você tem que fazer os dois? Uai, Pacheco é mesmo. Concorda comigo que você tinha então dois anos para poder fazer o projeto? Suponhamos agora que simplesmente te digam o seguinte, cara, tu só tem agora um ano para poder entregar o projeto. Em algumas situações aumentar o gasto que você teria com o projeto faria efeito, né? Em outras situações não. Então você teria que fazer o quê? Você teria que inclusive encolher o escopo do teu projeto. Por quê? Cara, mesmo que eu aumente o dinheiro aqui, não vai dar em nada. Então o que eu tenho que fazer? Uai, eu vou ter que encolher o escopo do projeto, né? Se você está me dando menos tempo. Entendeu como é que funcionava a triplice restrição? Até hoje em dia a triplice restrição não é mais citada no PMBOK, entendeu? Mas eles cobram isso em prova de concurso público, viu? Inclusive trabalhando em cima do quê? A linha de base de integração que você tem do seu projeto que vai constar do quê? Da linha de base do escopo, do tempo e do custo. Você vai falar assim, fiz o link, Pacheco, com algo que eu já estudei aqui previamente. Vamos seguir aqui as aulas que eu estou gravando aqui para o Tec que estão bem bacanas mesmo. Até já eu vou tentar sempre fazer o quê? Relembrar conhecimentos, jogar conhecimentos novos, né? E às vezes vocês vão ver até alguns conhecimentos repetidos. Por quê? Porque você pode estar estudando somente aquele tópico, mas você precisa daquele conhecimento. Não é verdade? Tá já, então. Vamos lá, gente. Tocando aqui, então. Gerenciar por projetos. Outro termo que acaba caindo em prova frequentemente. Gente, gerenciar por projetos é simplesmente o momento que você tem ali, o fato que você tem de você pegar em atividades que você realiza do seu dia a dia, em operações que você realiza do seu dia a dia, processos que você faz do seu dia a dia e fazer o quê? Simplesmente pegar isso e, exatamente, utilizar ferramentas de gerenciamento de projetos, utilizar ferramentas de gerenciamento de projetos para poder facilitar a sua vida no decorrer do seu dia a dia. Simplesmente isso que é gerenciar por projetos. E, aqui, para a gente poder fechar o nosso conteúdo, você tem que saber também o que são fatores ambientais. Vira e mexe, cai em prova, vira e mexe, eles perguntam aqui nessa parte de noções introdutórias, conhecimentos básicos, o que são os fatores ambientais. Fatores ambientais são fatores encontrados na organização ou mesmo na cultura local ou então no ambiente onde se está gerenciando o projeto e que podem influenciar a forma com que o gerente de projetos irá gerenciar um projeto e dependendo da forma que ele influencia pode até levá-lo ao fracasso, ou seja, precisam ser considerados pelo gerente do projeto durante todo o seu ciclo de vida. O que é, na verdade, então? Fatores ambientais são coisas que você tem na tua organização ou então no ambiente onde a tua organização trabalha que de alguma forma vai influenciar o quê? De alguma forma vai influenciar a forma como o seu projeto é gerenciado. Pachecão, quais fatores ambientais nós temos mas que não acabam aqui, né, gente? De forma alguma. Eles não dizem de maneira alguma que os fatores ambientais se fecham em cima disso aqui. Mas quais que são as citações, né? Os exemplos, tá bom? Eu vou colocar assim que fica até melhor para vocês entenderem. Exemplos de fatores ambientais que nós temos de acordo com o PMBOK. Cultura, estrutura e processos, normas governamentais e setoriais, infraestrutura e recursos humanos, administração de pessoal, condições de mercado, tolerância a riscos dos stakeholders, clima político, canais de comunicação, bancos de dados comerciais e os nossos sistemas de informação de gerenciamento de projetos. Galerinha, é isso que eu tinha para poder trabalhar com vocês na aula de hoje. Sapequem na resolução de questões aí, entendeu? Se quiser que complemente algum conhecimento, é só você registrar ali, entendeu? Na central de atendimento que o Pacheco vem aqui, complementa algum conhecimento, tudo bem necessário, há noções introdutórias, tá joia? Para que você consiga seguir ali na resolução de questões. Tá joia? E eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço, galera, valeu. Tchau.